O desafio que eu quero lançar é que se cada pessoa que acompanha os nossos meios de comunicação fizesse um passo de generosidade, cada pessoa se comprometesse a fazer parte da família Nazaré. E começasse a dar a sua contribuição para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, só com a audiência de hoje. Se eu conseguir entrar no seu coração, você que já faz parte da família Nazaré, colocar em dia a sua contribuição. Ou se puder, aumentar essa contribuição. Você que ainda não fez isso, é um salto que é na fé também, porque eu tenho que acreditar que o Evangelho precisa chegar a todos os recantos. Nós estamos passando um momento bem delicado. Temos a certeza de que a providência de Deus chegará através de você, para que nós possamos manter os nossos compromissos e sustentar os nossos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Mas se você não abrir o seu coração, as coisas não vão para a frente. Deus é muito bom, porque Ele faz com que o arcebispo tenha que, como diz o povo, passar o chapéu, como estou fazendo agora. Pedindo sim, com confiança, você que ama a igreja, você que confia no trabalho da igreja, ligue para a Fundação Nazaré de Comunicação, mande um e-mail, peça um boleto para você ajudar cada mês. Ah, não quero fazer com boleto. Dê um jeito de recolher aí uma contribuição entre pessoas amigas e entregar na Fundação Nazaré de Comunicação. Ah, não quero deixar lá um envelope na minha paróquia, ponha lá, pedi o padre para mandar para a Fundação Nazaré de Comunicação. Pode fazer assim também. Ligue para nós, nós daremos um jeito de buscar essa contribuição em sua casa. Encontraremos uma forma. Mas eu quero, na preparação do domingo de amanhã, que você se sensibilize, como uma pessoa que, há poucos dias, na segunda-feira passada, veio até aqui e disse assim, esse senhor disse, Alberto, eu me sensibilizei com o seu apelo e vim trazer a minha ajuda aqui, direto, na Fundação Nazaré de Comunicação. Que bom! Há poucos dias, no Congresso do Apostolado de Oração, nós fizemos também esse apelo. e quem estava lá no Congresso e que ainda não encaminhou a sua contribuição, escute o que eu digo agora e procure fazê-lo rápido. Eu tenho a certeza de que esse será um mês fundamental de colaboração, de ajuda, e nós faremos também uma campanha nas paróquias, faremos um final de semana de doação, de dia D, para ajudar a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Peço aos sacerdotes, que farão as celebrações nesse final de semana, diáconos, outras pessoas que presidirão celebrações, que repitam esse apelo meu, no final das celebrações, dizendo, A Fundação Nazaré de Comunicação precisa urgentemente da sua participação, da sua colaboração. Qual é o seu jeito de ajudar? Tenha certeza que na sua paróquia, o sacerdote ou outra pessoa podem dizer-lhe a forma de nos ajudar para nós caminharmos e mantermos esses meios de comunicação da Arquidiocese. Legenda Adriana Zanotto